Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como conseguir esse bonezinho lindo aqui. E galerinha, tudo que a gente precisa fazer é entrar nesse joguinho aqui no nosso pesquisar, dentro do nosso aplicativo. Assim galerinha que a gente entrar no jogo, a gente vai precisar escolher uma das portinhas que estão aqui, que cada uma leva para um mapa. E galerinha, eu achei que essa daqui, a Home, é a mais simples para a gente estar fazendo, então a gente vai estar entrando nela. E agora eu vou estar ensinando vocês como fazer a quest para conseguir o dinheiro suficiente para que você possa comprar o boné. Então bora lá. Galerinha, a gente espalma aqui virado para lá, só que a gente vai virar para trás e vai entrar dentro dessa casinha aqui e vai procurar um NPC. Na verdade tem uns dois NPCs aqui, mas a gente vai precisar desse aqui, ó, o mecânico. E ele vai informar as nossas tarefas. Tudo que a gente precisa fazer, gente, não é difícil, são coisas bem simples, mas eu vou estar dando todas as dicas para você. A gente vai estar completando quatro tarefas diferentes ao redor da casa usando as ferramentas que tem aqui, gente, na nossa maletinha de ferramenta. E a primeira, gente, é que a gente vai precisar regular a temperatura da casa para deixar mais confortável para o nosso cãozinho. Então galerinha, a gente vai procurar aqui, ó, na ferramenta e tá vendo que ali em cima já sugere qual é a temperatura que você precisa colocar. E aí você vai ali mexendo no seu, nesse regulador ali de temperatura para mais para menos até chegar na 75 que foi a escolhida. E vamos para a segunda, encontra um hamster desaparecido, ele vai estar usando suas ferramentas hacking, enfim. A gente vai estar procurando esse hamster. Quando a gente fecha aqui, a gente já vai direto na maleta, chegando ali na maletinha, a gente clica ali na opção que tá desbloqueada, que é a opção que a gente vai estar fazendo. E aí a gente já vai ir diretamente para o quarto, como se fosse numa câmera. E galera, quando a gente vê o hamster ali, a gente clica lá em cima e aí a gente consegue capturar o hamster, teoricamente. A gente não chega a pegar, mas aí a gente consegue, ó, tá vendo? Eu cliquei, beleza, consegui fazer a minha segunda teste. Vocês veem que é bem fácil. Sua avó quer ler, mas as luzes não são adequadas para ela, levante ou abaixo, enfim. Ali, aqui é a mesma coisa daquela temperatura da casa. A gente vai ter um regulador, eles vão sugerir qual é a melhor iluminação e a gente vai controlando aqui até chegar ali no indicador, que é o ideal, que é 30% de luz. E é muito simples, gente. E assim a gente está conseguindo juntar dinheiro para poder comprar o boné. E agora a nossa última, o bebê, a gente vai precisar colocar uma música, que é a música que vai ajudar o bebezinho a dormir. Parece que o bebê acordou, usando a sua ferramenta RAC você poderá mudar a música. E, gente, é muito simples, vai vir as músicas e a gente vai passando. E na hora que a gente acertar a música, que o bebezinho vai dormir, automaticamente você já terminou a teste. Então, assim, gente, tem uma outra forma também, tá vendo aqui, ó, a gente vai mudando e aí vai chegar lá na música escolhida do bebê que ele consegue dormir. Terminamos os quatro testes, muito fácil. E, galerinha, a gente já conseguiu ali, ó, um dinheirinho, eu já consegui 12 moedas, ou seja, é suficiente para estar comprando o boné lá. A gente vai ter que fazer uma segunda missão, mas é muito simples, é só comprando. E aí, galerinha, se você quiser também fazer uma outra teste que ele tem aqui, que é do pingue-pongue, você também consegue ganhar mais dinheiro jogando pingue-pongue. Tudo isso, gente, dentro dessa portinha home que leva para esse mapa da casa. E, gente, é a mesma coisa. Você vai ficar apertando as setinhas conforme o jogo vai dando. Ele vai te dando a dica, vai acendendo um lado, acendendo o outro. E você vai estar fazendo de acordo com o que ele vai te mandando. E você pode ir bem ou mal, mas não tem problema, porque você ganha dinheiro de qualquer forma. E aí você está jogando e está ganhando também. Então, essa também é mais uma forma de você estar ganhando dinheiro aqui dentro do joguinho, beleza? Só evoluindo as suas habilidades de pingue-pongue. Essa outra NPC aqui na casa, galerinha, ela vai estar fazendo um quiz, que são algumas perguntas. Ela vai estar perguntando para vocês coisas simples. Eu deixei todas as respostas aqui. E ela vai estar perguntando o que tem dentro da casa que é elétrico. Então, ela faz as perguntas e a gente responde de acordo com o que ela está perguntando. Ela vai perguntar, vassoura, é automatizado? Sim ou não? Aí você bota não, entendeu? É de torradeira, micro-ondas. Então, aí também ganha dinheiro. Eu coloco aqui todas as respostas. Mas se você não quiser seguir aqui também, mas é só para completar um teste, tá vendo? O teste da cozinha. E vai estar perguntando coisas assim, tá vendo? Vassoura automatizada. Aí você bota sim ou não? Aí, yes ou no? Aí você clica, você vai clicando. Eu botei todas as respostas aqui. Acredito que sejam as mesmas perguntas. E aí é só, caso tenha alguma dúvida, é só seguir aqui do jeitinho que eu fiz. Que vai dar tudo certo, porque eu acertei todas as respostas. Então, até porque é bem simples, né gente? E aí, você consegue terminar mais uma tarefa. Assim que terminar essas questões, É só sair daqui e clicar nesse botãozinho, ó. A gente já conseguiu dinheiro suficiente para comprar o item que a gente precisa para liberar o boné. A gente já tem 16 moedinhas do jogo. Então, a gente precisa agora ir lá para o hub. E aí, gente, a gente vai procurar uma máquina de venda automática que fica lá no hub. E, galerinha, a gente vai estar comprando um item. Que o item é um cachorro automatizado. Quando a gente compra o cachorro, a gente desbloqueia ele. Ele custa 8 tokens. E aí, a gente ganha o emblema do boné. Então, assim, essa é a missão para você conseguir o boné, gente. É um pouquinho longa, mas já está tudo direitinho, tudo mastigadinho. Então, fica mais fácil para vocês conseguirem o boné sem nenhuma dificuldade. Só seguindo o passo a passo você já consegue. A gente já vai ter um pet que vai ficar aqui disponível durante o jogo agora com a gente. E tem esses outros itens a ser desbloqueado. Galerinha, eu vou estar ensinando depois, num outro vídeo, como conseguir mais dois itens grátis desse joguinho. Então, galerinha, se você não é inscrito, se inscreve para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E, gente, vamos estar saindo aqui do jogo, entrando lá no nosso personalizar. Para conferir se foi tudo certinho. Se a gente já conseguiu, se já chegou lá para a gente. O nosso novo item, nosso acessório de cabeça, que é o bonézinho. Está aqui do joguinho do Quest. Então, galerinha, o item está aqui no nosso acessório de cabeça. O item é muito bonitinho, vai combinar com o cordão e com os outros itens que eu vou estar ensinando vocês também a conseguir. Então, galerinha, se você gosta de vídeo de item grátis, não se esquece de se inscrever no canal. Deixe o seu comentário, responda a todos os comentários. Deixe o super like, gente, que o like de vocês ajuda muito para o engajamento do vídeo. E um super beijo a todos os amiguinhos da turma. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau.